Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou disponibilizar alguns efeitos Chroma Key que eu mesmo fiz Tipo o like, não, o like eu não fiz não, ainda não Comente, inscreva-se, ative o sininho, esses efeitos assim que você usa no YouTube Caso vocês queiram algum efeito diferente, comenta aí que eu posso estar trazendo para o canal Lembrando que como fui eu que fiz os efeitos, vocês podem usar à vontade, pode monetizar seu vídeo, fazer o que você quiser Use à vontade, se possível, deixar aqueles créditos, se quiser, claro, você pode deixar os créditos para ajudar o canal aqui Valeu pessoal, agora fique com os efeitos Ah, o link para download vai estar na descrição do vídeo Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal